Olha, eu estava pregando semana passada na igreja, e o pastor falou pra mim assim, pastor, no próximo culto, eu vou trazer um coach pra trazer uma palestra aqui. Eu disse, pra pregar ou pra trazer uma palestra, pastor? Não, ele vai trazer uma palestra. Eu falei, não, é culto ou é palestra? Não, eu falei, não, é culto ou palestra? Porque se for palestra, pastor, eu vou embora. Tem uma pizzaria boa aqui perto, eu vou lá comer uma pizza. Eu quero ouvir uma mensagem, vai ser culto? Porque eu ouvi alguém ficar dizendo pra mim, você vai passar por cima do mar, você vai vencer, daqui pro ano que vem você vai enriquecer. Essas mentiras eu não acredito mais. Eu só acredito no evangelho da Bíblia. Eu só acredito no evangelho que está escrito. Jesus não venceu o diabo com o pensamento, não. Jesus não venceu o diabo com a frase de efeito, não. Jesus não venceu o diabo com o jargão de pregador, não. Jesus não venceu o diabo com a frase positiva, não. Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. Porque na hora da necessidade, o diabo vai aparecer, mas você vai dizer pra ele, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Me deixe em paz, Satanás. Estou no deserto, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Jesus. Então diga comigo assim, nem dou, nem troco e nem vendo. Vamos lá de novo? Aqui nunca aconteceu não, com o pastor Nilson nunca aconteceu não. Mas comigo acontece. Eu sou pastor de uma pequena cidade em Minas Gerais. E um dia uma mulher trouxe uma foto na campanha, o povo não traz foto, peça de roupa e tal. E trouxeram, a mulher trouxe uma foto. Pastor, o senhor ora pra Jesus nos unir e tal. Aí eu falei pra ela assim, quem é esse homem? Antes de eu orar, eu preciso saber quem é essa pessoa. Não, pastor, ele é casado. Mas ele é infeliz. Ele sofre no casamento. A mulher dele trata ele mal. E eu estou orando pra Jesus, dá ele pra mim. Aí eu entreguei a foto pra ela. Falei pra ela, só virando aqui à esquerda, no segundo quarteirão. Na terceira casa, é o centro de Macumba. Toma foto. Pode ir pra lá, irmã. Aqui a gente não faz Macumba, não. O lugar da senhora é no terreiro. Vai lá no terreiro fazer um trabalho, fazer uma mandinga, um cabro-bró. Vai lá. Aqui não. Aqui é a igreja. Eu não faço oração, não. Só porque eu sou sacerdote do evangelho. Eu sou ministro da verdade. E o que a senhora está fazendo é uma feitiçaria. E cuidado, porque se ele for esposo de uma mulher de Deus, pode ter um anjo com a espada fora da bainha, querendo passar o cerral fino na senhora, viu? A senhora toma cuidado pra senhora não morrer. Se a senhora estiver mexendo com a família de um crente, a senhora está enrolada, viu? Ela saiu às costas e virou. E foi embora. Porque igreja não é lugar de feitiçaria. Igreja é lugar de ouvir a verdade. Você pode repetir comigo? Não dou. Não troco. E não vendo. Você conhece gente assim, igual essa mulher que eu falei, atrapalhado, sem caráter, vida torta, e vem pra igreja ouvir o que quer? Conhece gente assim? Ele vem ouvir o que ele gosta. Ele vem ensinar, não, 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 não. Aí quando chega, não vai embora de vergonha. Porque se for embora, todo mundo vai saber que é com ele. Aí ele tem que aturar, falar, agora eu vou ter que ficar. Aí o Acabe chegou e disse pra ele assim, então quer dizer que você nem dá a vinha pra mim, nem troca comigo e nem vende, não. Não dou, não vendo e não troco. Não, mas eu queria essa vinha pra mim fazer uma horta. Cheguei lá agora. Pra mim fazer o quê? Não, grita. Pra mim fazer uma? Horta. Horta. Irmãos, eu sou da roça. Você planta uma semente de alface hoje, daqui 45 dias a 60 dias, você colhe um pé de alface desse tamanho. Você planta uma couve, só um talinho de couve. Com 40 dias ela tá dando cada folha desse tamanho. Da mais aquela couve, manteiga. Olha o tamanho da folha. As hortaliças nascem com 30, 60, 90 dias no máximo. Agora uma vinha, ela se enraíza, enraíza, enraíza. E depois passa a produzir. E ela produz no mínimo 200 anos. Cheguei onde eu queria agora. Quanto tempo que a vinha produz no mínimo? Pergunta pro teu irmão, você vai viver 200 anos? Você vai viver? Tem alguém aqui que vai viver 200 anos? Então Acabe não tá interessado só em mim. Acabe tá interessado na minha geração. Porque daqui 200 anos você não vai tá aqui, mas seus tataranetos vão. Você não vai tá aqui, mas os seus bisnetos vão estar. Olha pro teu irmão e diga pra ele. Deus não te deu uma horta. Deus te deu uma vinha. Você acha que Satanás tá querendo destruir só você? Ele tá querendo destruir a sua posteridade. Ele tá tentando destruir sua geração. Ele tá querendo que a família que vem depois de você... Escute isso. Vou contar pra vocês aqui. Tá na Bíblia. E o povo serviu a Deus no tempo de Moisés. No tempo de quem? De Moisés. E o povo serviu a Deus no tempo de Josué. No tempo de quem? E serviu o povo a Deus no tempo dos anciãos. No tempo de quem? No tempo de quem? E depois disso. O povo serviu os deuses dos cananeus. Serviu a Baal, a Astarote, a Azera, a Baal, Zephon. Eu quero que você pare um minuto pra pensar comigo agora. E eu vou orar pra vocês daqui a pouco. Quem é crente aqui? Diga amém. Amém. Você consegue imaginar o seu bisneto satanista? Não, a misericórdia aconteceu. Lá em Israel aconteceu. Lá em Israel aconteceu. A quarta geração serviu aos demônios. Você consegue imaginar você pastor e o seu bisneto dono de um terreiro de macumba? Porque lá em Israel isso aconteceu. Porque eles não protegeram a geração deles. Eu tenho um filho de oito anos. Sabe qual é a minha maior preocupação? Às vezes os filhos dos crentes tem um videogame que custa três mil reais e não tem uma bíblia que custa dez. O meu filho conhece o nome de um monte de jogador de futebol que ele gosta. Esses dias eu fui perguntar pra ele o nome dos discípulos de Jesus e ele não sabe. Eu fiquei preocupado. Eu falei, eu tô falhando. Eu tô errando em algum lugar. Os nossos filhos não gostam de orar. Os nossos filhos vêm pra igreja porque a gente manda eles se arrumarem. Você arruma. Você vai pra igreja. É difícil ter uma criança. Criança. Que na hora do culto levanta as mãos, chora, fala a língua. Você não tá vendo isso mais. Porque eles não têm tendência mais pra ser crente. A nossa geração tá se perdendo. A nossa geração tá se acabando. Há vinte anos atrás. Você não encontrava no meio dos filhos dos crentes a quantidade de homossexuais. De lésbica, de traficante, de ladrão. Tem hoje. Gente perdida, desviada do evangelho. Sabe como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Com nove anos de idade? Não foi num congresso de jovenzão. Eu fui batizado com nove anos de idade com o Espírito Santo. Com a imposição de mãos da minha mãe. A minha mãe orou por mim pra mim ser batizado com o Espírito Santo. Alguém olha pra mim e diz, pastor Moisés, eu sou prega diferente. Eu prego há mais de vinte e dois anos. Eu sou prega diferente. Às vezes a pessoa faz uma pergunta da Bíblia, eu respondava. Eu disse, se eu ler muito a Bíblia, eu disse, rapaz, eu ler um pouco. Mas se eu disser pra você que até os dez anos de idade, quase tudo que eu sei hoje, eu já sabia. Porque eu era filho de uma mulher analfabeta. Mas ela comprava os discos de vinil. Com a história de Davi, com a história de Sansão, com a história de José. Colocava eu e meus quatro irmãos sentados e punho o disco. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E depois dizia, conta a história pra mim. Eu contava a história todinha de Daniel. Todinha de Sansão. Eu já sabia. Filho de um alcoólatra, de um homem agressivo. Mas de uma mãe crente que preocupou em ensinar pra mim quem era Jesus. A Bíblia diz em Deuteronômio, encucarai. Você sabe o que é encucar? Talvez você nunca se preocupou em pensar isso. O que é encucar? Enculcar é falar a mesma coisa repetidas vezes. Inúmeras vezes. Porque a criança é assim. Não mexe nesse controle não. O que ele faz? Mexe. Não mexe nesse controle não. O que ele faz? Mexe. Não mexe nesse controle não. Mexe. Não anda descalço não. Aí ele anda descalço. Não anda descalço não. Ele anda descalço. Não anda descalço não. Ele anda descalço. Vai chegar um dia. Você não vai falar. Você vai olhar. Ele vai lá e vai calçar o chinelo. Encucou. Por isso que Deus falou pra Moisés. Fala pros pais. Falar dessa palavra pra criança enquanto anda no caminho. Assentado em casa. Manda eles escreverem na parede. Nos umbrais da porta. Pra onde dentro da casa a criança olhar. Ela encontrar os estatutos do Senhor. Olha pro teu irmão e diga pro teu irmão. Deus não te deu uma horta. Deus te deu uma vinha. Você sabe o que é horta? Horta é passageiro. Horta é transitório. Você sabe o que a Cabe está querendo fazer? Você já viu algum pé de alface com a raiz grande? Você já viu algum pé de couve com a raiz grande? Não, não, não. Hortalista se arranca assim. Sabe por que esse satanás tem tanta raiva de você? Porque ele já pegou. Sacudiu. Puxou. Mas não é horta. Não é horta. É vinha. Vinha não arranca assim. Já tentou te arrancar do evangelho. Tentou te arrancar de Deus. Já tentou tomar você do Espírito Santo. Bate no peito e diga. Mas aqui é vinha. Não é horta. Não, não, não. Vai levar. Aqui, satanás, você não leva nada. Pode balançar, sacudir, caia as folhas. Fica solto. Mas não leva. Fica de pé comigo, por favor. Dere, vaciá, comenência, suriandaraia. Neste lugar, tu és real. Choriai, mené, vassui, cantúria, deri, ocumbiá. Me entregá. Totalmente. Na minha vinha, Acabe não vai fazer horta. Não vai. Na minha terra, Acabe não faz horta. Não faz. Coração. Satanás está querendo tirar o que produz 200 anos, para colocar o que produz 40 dias. Satanás está querendo arrancar o que tem raiz profunda, para colocar o que tem raiz rasa. Mas na nossa terra ele não vai construir nada. E eu quero terminar. Prutino entra. Está escrito aqui. E eu vou ler de novo. Versículo 4. Diga para mim assim. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Mais uma vez. E foi Acabe para casa aborrecido e indignado. Diga para o teu irmão assim. Nesta manhã, Acabe vai voltar aborrecido. Porque ele não vai fechar negócio com ninguém aqui. Ninguém. Acabe nesse domingo de manhã está revoltado. Não ganhou uma vinha. não trocou uma vinha. Não comprou uma vinha. Aqui não tem negócio com Acabe. O nosso negócio é com Deus. Você pode glorificar a Deus esta manhã? Glorifique a Deus. Acabe vai voltar para casa aborrecido. Sabe o que Acabe foi fazer? Acabe foi para casa chorar. Acabe foi para casa chorar. Eu acho que estou escutando até Acabe chorando hoje. Eu pensei que ela ia me dar a vinha dela. Não deu. Eu pensei que ele ia trocar. Sabe por quê? A vinha era simples. Era pequena. Mas Nabote entendeu. Foi Deus que me confiou. Foi Deus que me deu. Você pode repetir de novo. Não dou. Não vendo. Não vejo. E não troco. O Tino vai entrar, mas eu quero fazer uma oração como o pastor fez antes de eu ministrar. Satanás, irmão, está querendo comprometer a geração que vem depois da gente. O inimigo quer extirpar da nossa família os cristãos. E se precisar, ele vai usar a sociedade, a política, a escola, as ideologias. Ele vai usar o que ele tiver para tentar roubar a nossa geração da gente. Eu discuti com o irmão lá na Paraíba agora. Discutir com ele, discuto com você também, se for preciso. Porque ele disse para mim assim, decreto é para ser obedecido. Lei é para ser obedecido. Eu falei, depende. Depende. Ele falou, depende porque nós somos cidadão. Eu falei, eu sou cidadão duas vezes. Antes de ser o cidadão Moisés, eu sou cidadão do céu. E como cidadão do céu, essa é a minha constituição. Você pode me chamar de fanático. De doido. Mas a minha constituição é essa. Então, se o homem, na constituição dele, fizer uma lei para ferir essa, eu vou obedecer essa e vou contrariar o homem. Criaram uma lei e falaram para Pedro assim, não pode falar mais de Jesus. Pedro disse, não vai funcionar não. Como que eu não vou falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Fizeram um decreto. Não pode mais orar. Daniel disse, não dá para obedecer não. Eu vou orar. Enquanto for fechar a igreja, pôr máscara, distanciar, a gente obedece. Agora, no México, a fé da gente não. No México, os princípios cristãos da gente não, que a gente não obedece não. E tem mais um. A gente tem coragem de morrer, tá? E crente é igual massa de pão, irmão. Pode matar. Você mata um, converte dois. Você mata dois, converte quatro. Você mata quatro, converte oito. Ninguém para esse povo, não. E não adianta botar terror, falar que vai levar para a cadeia. Pode levar para a cadeia. Ninguém tem medo disso, não. A nossa constituição é a Bíblia. E Paulo escreveu dizendo, a nossa cidade está nos céus. Ou a gente é crente ou não é. Sim ou não? Então, para obedecer a Deus, eu bato de frente com qualquer ideologia. Eu vou continuar pregando o Evangelho como ele é. Se um dia entrar uma polícia na igreja e me prender, eu vou preso, mas vou preso, mas vou homem e vou crente. Nós estamos vivendo numa frouxa, não, viu, irmão? Não nega raça, não, viu? Você é crente. Quando alguém meter uma ideologia na tua cara que não é de Deus, enfrente ela. Mostra quem você é. Ou você está em cima do muro, balançando na fé? Não. Negativo. Não negociamos. Satanás não vai destruir nossa geração. Se Jesus não voltar, se Jesus não voltar daqui a 200 anos, Alírio, vilas, vai continuar a existir, vai estar muito maior do que hoje, e seus netos, bisnetos e tataranetos estarão congregando aqui como crentes. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Então levanta a mão e diga, Deus não me deu horta. Deus me deu vinha. Se você está perto da tua esposa, puxa ela para perto de você, seu filho, seu neto, quem for família, fica junto aí. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui, pastor? Nilson. Que nós não vamos orar só pelos que já existem, não. Pastor, isso é meio místico, não é não? Jesus orou e disse, pai, obrigado pelas ovelhas que tu me deste, e por aquelas que ainda virão. Eu já estou orando por elas. Você sabe por que você vai orar agora? Pastor, minha filha é só uma adolescente. Sim, mas um dia ela vai ser mãe. Ore já pelos seus netos. Você vai orar agora. E eu vou terminar essa palavra com uma profecia bíblica, pastor Nilson. Que o dia que eu li, irmão, tem mais de 20 anos que eu leio a Bíblia, eu li isso, eu chorei igual uma criança. Falei, Jesus, como que eu nunca tinha entendido isso? Paulo manda uma carta para Timóteo. E diz, meu filho Timóteo. Eu conheço a fé não fingida. Meu filho Timóteo. Eu conheço a fé não fingida que habita em ti. Mas eu tenho que te contar uma coisa, Timóteo. Essa fé não nasceu em você. Essa fé nasceu com a tua avó, Loide. Foi herdada pela tua mãe, Eunice. E agora habita em ti. Espera aí. A fé que estava na avó, veio para a mãe. Da mãe, veio para ele. Sabe o que Deus está falando? De uma bênção espiritual geracional. Eu profetizo que daqui a 200 anos na tua família não vai ter um mendigo. Não vai ter traficante. Não vai ter presidiário. Você crê nessa palavra ou não? Na tua família não vai ter satanista. Daqui a 200 anos a sua geração será uma geração de cristãos. Será uma geração de adoradores. Será uma geração que serve a Deus. Agora ir abraçado com teu filho, com a tua esposa. Comece a orar pela tua geração. Pelos que estão aqui e por aqueles que ainda virão. Diga a Deus. Nada, nenhuma ideologia vai infiltrar na cabeça dos meus filhos. Nenhuma ideologia maligna vai fazer efeito na vida da minha família. Oh glória. Espírito da criminalidade, do homossexualismo. Em nome de Jesus, da violência. Sai do meu dessa família, em nome de Jesus. Espírito do vício, da cachaça, da cocaína, da maconha. Sai do meu dessa família, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Espírito da incredulidade, da idolatria, da feitiçaria. Sai do meu dessa família, no nome de Jesus. Esta família será bendita na terra. Por Amandarabaxandara, Suriandaraia.